Para encerrar a série sobre os 10 anos do Porto Seco que você está conferindo aqui no Gaúcha no Carnaval, vamos falar sobre o Carnaval de 2013. A vitória foi de bambas da orgia e um resultado um pouco polêmico. As outras escolas, parte da imprensa e o público, contestaram o resultado e a vitória bambista devido a quebra de um carro no final do Edicílio. Cleomar Rosa, presidente dos bambas, vai nos contar agora um pouco da história. Presidente, na época o senhor se disse surpreso com o resultado. O senhor ainda continua surpreso passado tanto tempo após o Edicílio? Olha, não tão surpreso assim. Talvez não foi esse o comentário tão surpreso. Mas eu acho que nós temos consciência que quando acontece alguma coisa no Edicílio, tu acha até que tu não vai ser campeão, mas eu acho que a soma dos nossos quesitos, a soma que a escola vê em termos assim, num contexto geral, a escola vê muito bem. Tanto é que a diferença, mesmo perdendo aquela pontuação na alegoria, foi a diferença de um décimo, dois décimos para a escola que ficou em segundo lugar. Então eu acho que o Bamba fez um bom desfile em relação às outras entidades, que somou pontos que mesmo tendo acontecido aquele acidente com o nosso carro, nos deu o título do Carnaval de 2013. Tá certo. Vou falar agora um pouquinho daquele desfile. O senhor assumiu a escola cinco meses antes, e qual foi o momento que o senhor viu que o Bambas da Orgia teria condições de disputar o título do Carnaval? Não, eu acho que disputar o título é uma consequência do trabalho. O momento em que eu tinha certeza que nós iríamos voltar no desfile das campeãs, foi o momento em que começou os nossos ensaios, onde eu pedi que o pessoal bambista que estava afastado voltasse para a escola. E o que aconteceu? O povo bambista estava com a autoestima muito baixa. E eu acho que a mudança de atitude, no caso, a mudança de cara de Bambas da Orgia em relação ao Carnaval, foi, eu acho que, acontecendo aos poucos, nesses cinco meses de trabalho. E aí eu tinha consciência e eu prometia para o meu público, porque eu acho que prometer um título é uma coisa. Tu prometer que tu voltará ao desfile das campeãs é outra bem diferente. Não quer dizer em que lugar tu voltaria. Podia votar em primeiro como em sexto. Deus quis que eu votasse em primeiro, então foi fruto de um trabalho. Um trabalho árduo, com poucas condições, como eu digo, e houve uma interpretação quando eu disse que o Bamba fez carnaval sem dinheiro. Realmente fez. Porque o carnaval sem dinheiro, o que é? É um carnaval que não tem ajuda de ninguém. E o Bamba não teve ajuda de ninguém. Não preciso dizer de onde é a ajuda que vem para as outras escolas, que não vem para o Bamba, que isso é uma coisa particular de cada escola. Mas o Bamba usa seus próprios recursos para fazer o carnaval. Certo. Nós estamos aqui no barracão dos Bambas da Orgia. Tem um carro alegórico já sendo montado no próximo carnaval. Presidente, para não encerrar, um detalhe curioso daquele momento do desfile de 2013, que o senhor lembra, que o senhor gostaria de relembrar agora aqui, em especial para os nossos internautas e ouvintes da rádio. Olha, se tu disser só um, eu vou estar mentindo para ti. Tem alguns momentos muito marcantes. Um dos momentos marcantes foi a entrada da escola, onde o povo, a nação bambista, a gente via lágrimas nos olhos. Pelo momento da entrada da escola, pelo jeito que o pessoal vinha, a cada momento que a escola ia passando, em cada setor do Porto do Sul, o pessoal ia dizendo assim, este é o meu Bamba, este é o Bamba que nós queríamos. E no segundo momento também, foi quando a parada da bateria, onde até quem não era bambista, cantou o reforma do Bamba da Orgia. Vou chorar. E esse refrão que nos levou a esse samba maravilhoso, contagiou não só os bambistas, todo o povo que estava naquela bancada, de outras entidades, mesmo não querendo, apareceu no vídeo, que o pessoal cantou o samba. Então, esse foi um momento marcante, um momento da entrada, um momento que a bateria parou todinha e todo o Porto do Sul cantou o samba do Bamba. Então, esses são os momentos marcantes do nosso discílio e as lágrimas do bambista, nos camarotes, nas arquibancadas, nos aplaudindo, dizendo que aquele era o Bamba que eles gostariam de ver. Está certo. Obrigado, presidente Cleomar. Parabéns pelo título, pela vitória. E que Bambas da Orgia consiga vencer mais vezes nesses anos que estão por vir no Porto Seco. É, esse aí é uma coisa que toda vida, e todo momento que Bambas, quando entrar na avenida, ele vai entrar para disputar. Agora, se vai ganhar, aí a gente não sabe, mas todo o Carnaval do Bamba é para chegar e ficar entre as seis. Muito obrigado. Você conferiu, então, os dez desfiles do Porto Seco aqui na Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha